Pessoal, voltamos com o Cícero, agora a aplicação do rejunte acrílico. Deixa eu só mostrar para a galera aqui. Cícero, rejunte acrílico Quartzolite. Cícero, explica para a gente como é feita a aplicação do rejunte acrílico. Na verdade, ele já vem pronto. Você só homogeniza ele um pouco. Pessoal, só uma explicação rápida aqui de quem trabalha com esse produto aqui. Por que tem que fazer a homogenização dele? Ele vem nesse potinho aqui, e fica um tempão aqui nesse potinho. Você imagina quando você fica lá, você deita lá na cama e você não vai dar aquela espreguiçada. Então, esse produto aqui, como ele vem pronto, ele precisa ser homogenizado antes de começar a aplicação. Então, o ideal é fazer o que o Cícero está fazendo. Faz uma massagem nele, sabe? Faz um cafuné nele e depois você começa a trabalhar com ele, né Cícero? Isso mesmo. Na verdade, acaba sendo uma terapia, né? Acaba sendo uma terapia, muito bem. Aí, pessoal, outra dica importantíssima. Está vendo esse saco gigante que está mal aqui? Só corta só o biquinho dele. Por quê? Nós vamos trabalhar com ele parecido com o sistema de confeitamento de bolo. Olha que interessante, ó. Ó, o Cícero vai aplicar ele agora. Parece um... Sabe aqueles confeites de bolo? É basicamente um processo idêntico. Não é brincadeira não, é sério mesmo. Rapaz, com silêncio aqui agora. Concentração total. Concentração total. Sem rejunte na dinamite não, gente. Não vai explodir não. E aí, não soltou. Só voltar para a embalagem. Isso. Não tendo contato com o ar, ele permanece no estado natural dele, né? A consteção natural dele. E aí tem essa espatulazinha emborrachada que você vai prensar sobre a junta. Isso. Então, pessoal, ele aplicou inicialmente. Pode ver que a aplicação inicial que ele fez, a força não foi suficiente para impregnar na junta. Então, com uma espátula de EVA, ou chinelinho que a gente costuma usar aí, mas agora já tem as espátulas de EVA, eu aconselho a comprar. Você vai fazer o preenchimento pressionando o rejunte nos vãos da junta, né? De forma que ele preencha todo o espaço para que depois o cícero venha dando um acabamento com a espuma. Olha como que é prático, pessoal. Mais uma vez, a galera aqui quer aprender para fazer em casa, né? Todo mundo está aqui para aprender para fazer em casa. Fica facinho de fazer. Esses dois aqui, não. Esses dois aqui, eu vou falar uma verdade para vocês. Deu dor de cabeça para mim hoje, hein? O pessoal aqui, ó. O pessoal aqui que tá tal. O pessoal do desenvolvimento aí. Beleza. Na verdade, isso aqui tem que esperar o tempo para finalizar o acabamento. Mas você pode fazer aquele pré-acabamento que é só para tirar superficialmente. E depois você vem para finalizar. Detalhe, pessoal. Movimentos circulares. Nunca limpe o rejunte no sentido do friso. Porque senão você afunda ele. Movimentos circulares, você tira o excesso, mas preserva o nível dele, tá? É isso, senhor ou não? Tô falando besteira. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele tem que esperar aquele tempo que ele vai com o puxamento. Para depois vir com a esponja unha para finalizar. Se você tentar agora dar acabamento, ele vai afundar na junta. Então agora você fez apenas a remoção do resíduo superficial. Depois a gente faz toda a parte de alisamento dele, de acabamento dele. É isso aí, pessoal. Como estamos com o tempo curto aqui, a gente não vai pedir para o Cícero fazer o acabamento agora. Até porque a qualidade não vai ficar igual. Mas vocês entenderam a noção básica da aplicação do rejunte acrílico, assim como do rejunte epóxi também. Falando mais um tchau para a galera aqui. Daqui a pouquinho nós aparecemos em outra parte da fábrica. Valeu, pessoal. Cícero, muito obrigado pelo passo a passo prático. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.